Oi, vai, 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 é o DJ Raul, é o DJ Raul de novo Ela quer levar pra casa, é, isso aqui vibra, é, isso aqui faz uma coisa que ele não faz Ela quer me dar xereca, mas sabe que sou DJ, quer me, quer me dar xereca, mas sabe que sou DJ Eu vou comer, todas vocês, eu vou comer, todas vocês Ela quer me dar xereca e sabe que eu sou DJ Quer me dar xereca e sabe que eu sou DJ Eu vou comer, todas vocês, eu vou comer, todas vocês Tem uma de cada vez, tem uma de cada vez O DJ Raul vai comer, todas vocês Tem uma de cada vez, tem uma de cada vez O DJ Raul vai comer, todas vocês O DJ Raul vai comer, todas vocês Vai DJ Raul, toca uma pra ela Vai DJ Raul, toca uma pra ela O beat comendo solta essa piranha se revela O beat comendo solta essa piranha se revela Vai DJ Raul, toca uma pra ela Vai DJ Raul, toca uma pra ela O beat comendo solta essa piranha se revela O beat comendo solta essa piranha se revela Ela quer me dar xereca e sabe que eu sou DJ Ela quer me dar xereca e sabe que eu sou DJ Quer me dar xereca e sabe que eu sou DJ Eu vou comer, todas vocês Eu vou comer, todas vocês Tem uma de cada vez, tem uma de cada vez O DJ Raul vai comer, todas vocês Tem uma de cada vez Tem uma de cada vez O DJ Raul vai comer, todas vocês O DJ Raul vai comer, todas vocês O DJ Raul vai comer, todas vocês Vai DJ Raul, toca uma pra ela Vai DJ Raul, toca uma pra ela Vai DJ Raul, toca uma pra ela O beat comendo solta essa piranha se revela O beat comendo solta essa piranha se revela Tá aparecendo um rei pelo beat Ó o pontinho Esse é o mandelão dos fluxo É daqui pro mundo, respeita